Sr. Presidente, gostaria também de deixar registrado aqui que nós somos contrário à aprovação desse projeto sobre a transposição das águas do rio Tocantins. Sem o estudo, sem estar passando pela nossa bancada, como disse a deputada Josi Nunes, a gente quer ajudar o país. O Tocantins tem, sim, água, mas essas águas, primeiro, tem que ser feita estudo técnico. Nós estamos empenhados em ajudar o país, mas, primeiramente, o Tocantins. Então, hoje, é inviável, nós não concordamos com a transposição das águas do rio Tocantins, como querem fazer de um projeto de lei encaminhado ao Senado. Nós vamos estar trabalhando no Senado contra a aprovação desse projeto.